A segunda etapa de inscrições para o programa Bolsa Atleta está aberta. Agora é a vez das modalidades que não fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico garantirem o benefício. O cadastro é feito pelo site do Ministério do Esporte e o prazo vai até 16 de março. A inscrição só pode ser feita pela internet no portal do Ministério do Esporte. O prazo termina em 16 de março. Todos os atletas que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem se inscrever. Após o cadastro, vão ter 30 dias para enviar ao Ministério toda a documentação exigida. Para conceder a Bolsa, o Ministério do Esporte exige a participação das confederações de desporto na indicação dos eventos esportivos que confirmem o desempenho dos atletas.